Oi, meu nome é Carlos Gimenez, eu sou ator profissional, tenho 56 anos e eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês uma coisa que provavelmente pode ser do interesse de vocês. Então, vamos ao que interessa. Olá, se tu precisas de algum ator que eu te fale em português como se para lá em Portugal, na região de Três dos Montes ou na região de Douro e Ninho, como diria Roberto Carlos? Este cara é só eu, tu podes me chamar que não vais ter problema. De mesma forma, se tu precisas de alguém que eu te fale com sotaque francês, alguém que eu possa falar com você, como se fosse da França, como diria Roberto Carlos, este cara é só eu, hein? Pode me chamar também para fazer o seu trabalho. E se tu precisas de alguém que eu te fale com sotaque americano, um sotaque dos Estados Unidos ou um sotaque de Inglaterra, eu diria para você, repetiria para você as palavras de Roberto Carlos. E assim também, se tu precisas de alguém que te fale em português, que te faça um sotaque de espanhol e misturado com português, eu também posso falar contigo, assim. E como diria Roberto Carlos, se tu precisas, eu sou cara, eu sou cara. Você pode me chamar também, que eu vou falar com você assim em português, mas se tu precisas de alguém que te fale em espanhol, eu sou o tipo que tu precisas, pode me chamar também. E dentro do Brasil, tchê, se tu precisas de alguém que te faça um sotaque de gaúcho, tchê, um sotaque de sul do sul, pode me chamar também, págori. E da mesma forma lá de cima, do nordeste, não sabe? Se você precisa de alguém que te fale o sotaque assim, num nordestinho, nós podemos trabalhar abaixo de salozinho pequeno, decorópolis, a gente fala para você. Porque, como diria o nosso rei Roberto Carlos, não sabe? Esse cara sou eu. Ixi, ele lasca. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. O meu nome é Carlos Gimenez, eu sou ator profissional. Muito obrigado.